Olá, eu sou Jarls Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Versículos de 51. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma palavra que não tem promessas, nem ordens, nem princípios eternos, mas o que ela nos diz é muitíssimo importante para a nossa caminhada, para a nossa vida espiritual. Resolutamente decididos, eles foram para Jerusalém. E nós sabemos o que vai esperar Jesus em Jerusalém. A palavra começa dizendo, quando se completaram os dias de sua assunção. Era o término, vamos dizer assim, de uma vida pública, de pregações com o povo, para o início de uma subida para Jerusalém. Claro que Jesus não vai pregar muito ainda, não vai ensinar muito, mas ele ensina no caminho para Jerusalém, subindo para Jerusalém. E o que que tem em Jerusalém? Em Jerusalém tem a cúpula dos judeus. Lá está o templo, lá se reúne o sinédrio, as sinagogas mais famosas, mais cheias estão lá. Tem muitos levitas, fariseus, saduceus, muitos sacerdotes. Mas lá é a cidade santa, e é lá o lugar do sacrifício. Então Jesus, ele já tem anunciado a paixão, ele já mostrou para os seus discípulos que é NL, ele checou isso, e os discípulos deram a resposta positiva, através da boca de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e a partir disso as coisas mudaram. Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. Então, já que agora vocês sabem quem eu sou, não contem isso para ninguém, e nós vamos subir para Jerusalém, vamos para a caminhada, para essa caminhada. Essa caminhada para Jerusalém significa o cumprimento da missão. Por isso que ele diz, como se completam os dias da sua assunção. Aqui na nota de rodapé, aqui a assunção, o arrebatamento de Jesus, refere-se a esses dias da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A parte da missão de Jesus naquela área da Galiléia, terminou. Agora ele se volta para a Judéia, onde está Jerusalém. Então, ele vai subir para Jerusalém. E aí ele vai passar pela Samaria. Samaria é uma região onde moram povos pagãos, dentro do território ali conquistado de Israel. Moram povos pagãos. E esses povos têm idolatrias. Têm muitos deuses. E eles aprenderam a adorar o povo, a adorar a Deus nas montanhas, nos lugares altos. Isso é fruto do problema gerado lá atrás, com Salomão ainda, muitos séculos atrás. E depois das conquistas dos vários reinos, sobre Israel, os impérios. E aquela região acabou ficando uma região onde pagãos moram a contragosto de Israel. Então, os samaritanos e judeus não se dão mesmo. Não querem falar. São praticamente inimigos. Apesar de que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que aqui Lucas não está narrando. E aquela cidade de Sicar foi uma cidade abençoada pela presença de Jesus. Eles pediram para Jesus permanecer na cidade. Jesus permaneceu dois dias na cidade. Não sei se você vai se recordar desse trecho do Evangelho de São João, se eu não me engano, está no capítulo 4. Vou até pegar aqui. Eu não sou uma pessoa boa para decorar, né? Mas está assim aqui, capítulo 4. Jesus entre os samaritanos. Bom, é lá que tudo isso acontece. Depois vale a pena você pegar aqui no canal esse estudo de capítulo 4 de São João. Eu vou dizer o número para você. Aí você entra no canal, né? E dentro do canal você procura com essa hashtag, que aí fica fácil de você achar. Hashtag 22. Conhecendo a verdade e a vida. É o título desse texto que nós vamos ver do Evangelho de São João, em que narra esse encontro de Jesus com a Samaritana. Aí eu cito lá o livro dos reis, né? Sobre essa questão em que eu estava falando dos lugares altos. Enfim. Jesus quer passar pela Samaria. E ele enviou mensageiros à sua frente. Então, subentende-se aqui que não é a primeira vez que Jesus vai à Samaria. Que Jesus já teve esse encontro com a Samaritana. Que já, né? Foi tudo bem. Já esteve lá em Sicar. Aquela mulher Samaritana foi e evangelizou, né? Vamos dizer assim. Toda uma cidade. Só que, quando eles descobriram que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não quiseram receber Jesus. Não porque eles achassem, não, Jesus vai lá para morrer, coitadinho. Não, eles não faziam ideia. Mas, Jerusalém era a grande cidade que fazia oposição à Samaria. Então, aquilo soava como um insulto. Você quer se hospedar aqui para depois ir para lá? Não. Então, vai direto. Vai caçar outro lugar para ficar. Porque a gente não quer te dar lugar para ficar, né? Aquela era uma região pagã. Então, assim, era muito compreensível que isso acontecesse mesmo. Mas, os discípulos fizeram o quê? Eles ficaram sabendo disso e perguntaram para Jesus. Tiago e João, ó, os filhos do trovão aqui, ó. Queres que a gente mande descer fogo do céu para consumi-los? Jesus, como aconteceu aqui. Ele faz alusão ao livro dos reis, né? Como quando Elias estava enfrentando os profetas lá de Baal, enfim. Mas mostra muito da personalidade deles. E Jesus repreende eles. Repreende. Porque Jesus não quer isso. Jesus não quer que aquele povo se perca. Aquele povo seja destruído. E diz, vocês não podem fazer isso. Não podem agir assim com quem rejeita vocês. Pode até sacudir a poeira dos pés, como Jesus mandou fazer, né? Com a missão que ele deu aos discípulos. Mas, essa poeira dos pés é o quê? Essa incredulidade. Essa falta de fé. Esse costume deles. Não, eu não quero levar comigo nada daqui. Agora, a cidade que aceita, ela é tocada pela graça de Deus. É diferente. Então, Jesus os repreende e eles partem para outro povoado. Mas o que chama muito a atenção, a minha atenção, é esta frase. Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Por quê? Porque se tinha completado o tempo. Ele tinha que ir para lá para cumprir plenamente a sua missão. Então, Jesus não vai para Jerusalém à toa. Sem objetivo. Jesus vai para ser sacrificado. Para se oferecer por nós. E ele tomou resolutamente o caminho. Ou seja, é uma decisão com propriedade. É alguém que se decide sem titubear. Nós precisamos ser resolutamente decididos. Decididos a quê? A seguir Jesus. Nosso Senhor. Assim como ele foi e levou os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Ou não? Sim, nós somos. Filhos de Deus. Discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós também temos que tomar resolutamente este caminho para Jerusalém. Temos que ser resolutamente decididos. E resolutamente decididos quer dizer que nós não vamos nos distrair com nada no meio do caminho. A gente não vai se deixar levar por atalhos, por outras situações. Nada pode nos tirar o foco do que nós queremos fazer. Como uma pessoa se forma numa faculdade, num ano previsto, ou até antes do tempo previsto. Com foco, né? Ela estuda, ela se empenha, ela faz os trabalhos, ela pesquisa, ela busca estágio. Ela procura ser melhor para tirar as notas necessárias, para adquirir o conhecimento necessário para se formar naquele tempo. E como é bom quando você consegue. E assim serve para várias outras realidades da nossa vida. Mas se você não tiver decidido, decidida, a coisa enrola. Enrola. Tem gente que até abandona. Sai. Não continua. E não é porque não teve dinheiro, não tinha tempo. Não, porque a pessoa não estava decidida. Tem gente que sai de uma faculdade porque para, para pensar, lá pelas tantas, fala assim, não era isso que eu queria fazer. Não era esse o meu sonho. Não eram esses os meus planos. Uma pessoa só termina uma empreitada se ela está decidida. E Jesus está ensinando isso para nós. Nós precisamos ser resolutamente decididos para segui-lo. Caso contrário, vai ficar no vai e vem, nos altos e baixos ou em cima do muro. E Jesus não quer isso de nós. Jesus quer pessoas decididas. E nós somos essas pessoas que seguem Jesus. Você está decidido a seguir Jesus? Essa é uma pergunta que eu faço para você. E é uma resposta que a gente tem que dar todo dia. Para si mesmo. Muito mais do que para os outros. Mas para si mesmo e para Deus, claro. Como a gente dá essa resposta todo dia? Todo dia vivendo a vontade de Deus. Vivendo o Evangelho. Seguindo os seus caminhos. Mas qual é a vontade de Deus? Opa, então você precisa muito fazer o estudo bíblico todo dia. Você precisa frequentar a igreja. Você precisa ir à missa ao domingo. Você precisa conhecer o catecismo da igreja. Claro, é muita coisa, né? Mas vamos começar com aquilo que é mais fácil. Talvez você não tenha o catecismo da igreja em casa. A poder ler. Para muita gente pode parecer um livro muito chato de ler. Muito difícil. Ah, está cheio de normas, cheio de lei. Tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Tem documento que eu não sei o que é. Tem umas palavras que eu não entendo. Tudo bem. Aí você pode começar com a Bíblia. A Bíblia você vai entender. Porque aqui está a pregação da igreja. E como que a gente faz, então? Aqui tem um canal que vai te ajudar. Né? Esse canal está aqui para isso. Mas não basta. Desculpa. Esse canal não é a igreja. Esse canal é o canal de estudo bíblico. Você precisa da igreja. Você precisa da igreja. Ah, mas eu estou afastado há um tempo. É só voltar, meu amigo. Só voltar, minha amiga. E se você está precisando de confissão. Se você está precisando, né? De receber oração. Porque você vai na igreja e até se sente mal. Talvez você tenha frequentado outros lugares de ocultismo. Tenha se contaminado com crenças que não tem nada a ver com o cristianismo. Vai precisar rezar. Vai precisar que alguém reze por você. Porque isso contamina a nossa cabeça. Contamina a nossa alma. Nosso espírito fica contaminado com essas coisas. Então é necessário que a gente reze. Que a gente receba oração. Ótimo. O primeiro lugar que você deve ir é no confessionário. Você vai fazer uma boa preparação. Escreva os pecados cometidos. Vá no Padre confessar. Primeira coisa. E aí depois volta a ir à missa. Se você parou de ir à missa. Missa aos domingos. Não deixe de ir. Comungue. E acompanhe todos os dias aqui o Diário Espiritual. Você vai ver como é que as coisas vão melhorar. Você vai começar a entender bem a Palavra de Deus. Entender a vontade de Deus. Siga o plano de leitura que tem aqui no canal. A gente começa pela primeira carta de São João. E você, pouco a pouco, vai ser resolutamente decidido a seguir Jesus. Resolutamente decidido. Vou deixar outra dica para você. Aqui no canal tem uma playlist chamada Seminário de Vida no Espírito. No Espírito Santo. Faça esse Seminário de Vida no Espírito Santo. É um retiro. Muito antigo, né? Da renovação carismática católica. Sempre que é feito. Mas, ultimamente, a gente não vê por aí as pessoas mais fazendo. Então, tem online aqui para você fazer. Vai precisar de um esforcinho seu? Porque você não vai estar em um ambiente de encontro, né? Você vai ter que caçar um tempinho. Preparar um lugar na sua casa. Reservar, talvez, um fim de semana. Mas, olha, dá para fazer. E aí você faz essa experiência. Vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você vai entrar na dinâmica dos discípulos de Jesus. Ele é o nosso Senhor. E Ele está resolutamente decidido a ir a Jerusalém. E nós precisamos segui-lo. Mesmo sem entender tudo. Mesmo com um pouco de medo. Esse medo vai passando conforme o amor aumenta. É porque o amor lança fora todo o temor. Já nos ensinou o apóstolo São João. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Mas, mensagem de Deus para você. Qual é? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E luta para viver. Já dei um monte de dica aqui do que você deve ver e acessar no canal. Agora é só se inscrever, viu? Se inscreva. Aciona o sino da notificação. Deixe um like. Porque o seu like evangeliza. E vamos espalhar essa boa notícia para as pessoas, né? Que não sabem ou não conseguem fazer o estudo bíblico todos os dias. Não tem companhia. Você encontrou a companhia? Então leve a sua companhia também para os outros. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós e recorremos a vós. Amém. 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 Amém.